Música Alô você, alô galera, Ingrid e Juliana por aqui Segunda-feira chegou, mas a Páscoa ainda está um pouquinho longe né Mesmo assim o Bangu tomou um chocolate Fluminense vence o Bangu por 5 a 0 E já temos novidades por aqui hein Pra quem estava esperançoso pelo retorno de Marcelo Já temos dia e hora marcada Segundo o GE, o retorno de Marcelo será na quinta-feira às 11h10 Ele será apresentado no Maracanã sexta-feira à noite Quarta-feira teremos aí decisão da Taça Guanabara Um grande clássico, Flá Plou Às 21h10 no Maracanã Segundo a Netplu, tudo indica aí que o Flamengo terá dois desfalques O primeiro como já noticiado do Thiago Maia E o segundo é do Davi Luiz Davi Luiz que jogou a partida inteira aí contra o Vasco Saiu no finalzinho ali do segundo tempo né Com dores fortes, mancando Passou por uma reavaliação hoje de manhã E ainda causa dúvida aí por parte da equipe técnica Eu quero saber tua opinião Deixa aqui pra mim nos comentários Esse é mais um Drops Eu vou, mas eu volto